eu acho que vai ser mais fácil começar com o Demeter o Pratinho, por que está o diamante em cima? o Demeter está com 3 Pryo, level 6 e o robô está level 7 ainda vou começar logo por aqui, vou começar por aqui e tentar dar duas voltas por ele é difícil acertar, tem que tomar cuidado que esse mapa tem muito relevo, é difícil acertar tem que ir pegando um de cada vez tá difícil de acertar, porque eles são muito baixos eles são baixos e os tiros acabam passando direto por eles só que o bom é que como é a Cryo, tem um efeito explosivo dela que consegue pegar um monte de uma vez cada um tem uma aranha com veneno, tem uma aranha soltando veneno, tem uma aranha soltando veneno, tem uma que soltou veneno agora a pouco ó, essa verdinha fica soltando veneno, tem que tomar cuidado, será que o escudo consegue bloquear o veneno dele? vamos lá... eu estou preso, mano eu estou no limite do nosso, por isso que eu estava preso é que o Demeter não solte indo, não é isso de novo é que tem uma aranha? Tem que tomar cuidado que eu tô ficando muito preso no mapa, nos cantos do mapa. É isso e também os tiros aqui no tom, deixa eu me curar aqui rápido, calma, tem que ser calma, que naquela hora eu peguei um lockdown não sei de onde, fiquei preso no lockdown não sei de qual delas. Nossa, cara, tá vindo muito agora. Tá vindo muito. Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Tem que tomar cuidado com essa verde, o problema tá sendo essa aranha verde que tá dando esse efeito DOT e paralisando também. Tem duas coisas que estão me incomodando, a primeira é a aranha verde e a segunda é que eu tô ficando muito preso no mapa, nos cantos do mapa. E tá vindo muito agora também. Tem que dar um jeito de sair aqui dos cantinhos e tentar pegar mais espaço pra cá, já tá acabando o tempo mesmo. Não vai só ficar com prata com bronze nesse partido. Essa aqui é mais forte. Isso é um boot mesmo, é um bot dessa cor aqui. Deixa eu dar 9 e 1 aqui, vai ser o jeito Pelo menos eu consegui matar o todo antes do tempo terminar Deixa eu ver a minha pontuação Fiquei bronze cara Fiquei bronze mas ta bom Fiquei bronze e consegui matar 99 quase que ficou prata Mais 1 eu conseguia passar para prata É mas ta bom Vou pegar aqui a recompensa